Fala povo, tá tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem com vocês, comigo vai maravilhosamente bem, graças a Deus Eu venho aqui mostrar uma música que eu compus, música de minha autoria, que ela se chama Largo Osso Eu espero que vocês gostem, beleza? E eu queria muito que você que tá assistindo esse vídeo aqui Me ajudasse a essa música chegar na mão do Gustavo Mioto, pro Gustavo Mioto cantar o começo dela E na mão do Gustavo Lima, pro Gustavo Lima fazer um feat com o Gustavo Mioto cantando no refrão essa música Porque essa música no refrão vai casar muito bem com o Gustavo Lima Então vamos lá, é isso aí A gente só ficou, mas em mim rolou o amor O que rolou em você, eu não consigo explicar A química foi grande, bateu forte entre a gente Nenhum passado, nenhum presente consegue explicar Mas como a vida não é fácil assim Mas como você jurou uma força, enfim, e não me deu Largo o osso, tá osso com você colada agora no meu pescoço Dizendo que sempre esteve envolvida com o outro Mas não que é uma outra mulher em minha vida Facilita, largo o osso, tá osso com você colada agora no meu pescoço Dizendo que sempre esteve envolvida com o outro Mas não que é uma outra mulher em minha vida Meu bem, por favor, larga de ser bandida Larga de ser bandida A gente só ficou, mas em mim rolou o amor O que rolou em você, eu não consigo explicar A química foi grande, bateu forte entre a gente Nenhum passado, nenhum presente, nenhum presente consegue explicar Mas como a vida não é fácil assim Mas como você jurou uma força, enfim, e não me deu Largo o osso, tá osso com você colada agora no meu pescoço Dizendo que sempre esteve envolvida com o outro Mas não que é uma outra mulher em minha vida Facilita, largo o osso Tá osso com você colada agora no meu pescoço Dizendo que sempre esteve envolvida com o outro Mas não que é uma outra mulher em minha vida Meu bem, por favor, larga de ser bandida Larga de ser bandida Meu bem, por favor, larga de ser bandida É isso aí, galera Beijo, amo vocês Separando ao拉ar Te pokes Portanto umaNote Querido analiza Se você tem confundades E aprendeu